Não arrumei, porque essa é a realidade dos fatos Tinha um negócio aqui de roupa, por isso que tá tudo caído ali atrás Mas ó, isso é necessário que eu trouxe do Brasil Pra gente testar coisas novas Eu tenho uma sacola aqui de recebidos também e alguns comprados Isso aqui ó, são produtos pra testar Mas eu vou separar literalmente por categorias Olhar a data de validade, tudo Tudo bem bonitinho Eu mostro pra vocês inclusive, acho que eu vou mostrar uma coisa ou outra Tipo, ah, eu adoro, gosto disso, eu não gostei tanto disso Eu já vou falando um pouco pra vocês O que que acontece, Tim? Eu tentei separar categorias pra ficar mais fácil Pra eu olhar pra isso e até entender o que que eu consigo testar O que eu já testei Pra ser muito honesta, eu tenho quase certeza que eu mais testei do que não testei Do que vocês estão vendo aí Inclusive, provavelmente vocês estão reconhecendo produtos que vocês me veem usando Mas, por exemplo, os que estão em caixa Ou eu comecei a experimentar ou eu ainda não experimentei E aí eu vou dar uma passada por cima aqui Pra vocês me ajudarem a escolher o que fica Eu vou ser muito honesta com vocês Eu não acho tanta coisa Pode ser que eu esteja sendo exagerada Mas eu não acho tanta coisa pra uma pessoa que trabalha com isso Que testa isso Que ganha muitos produtos, né? Eu tento realmente usar tudo que eu ganho E inclusive dar um feedback pras marcas e tal Então tá tudo aí Eu vou dar uma passada pra mostrar pra vocês Ó, a primeira coluna são Cleansing Balms e Cleansing Oils lá no fundo Já usei todos que estão aqui Olha, me orgulho disso E gosto da maioria Mas, por exemplo, os únicos que deixam a minha pele calma Porque vocês sabem que a minha pele tende a ser mais sensível, né? A ficar irritada Ó, os que mais dão certo pra mim é esse Da Terra Aroma Esse Nossa, eu amei esse Da Kiss New York Eu simplesmente amei Esse dá uma sensibilizada na minha pele Eu carrego ele mais de viagem Mas eu gosto O da Nina Também é gentil Ele dá uma leve sensibilizada Se eu uso ele direto Mas ele é gentil E esse da Bicos Eu adoro Minha pele gosta dele Mas, às vezes, eu acho que ele não sai completamente da pele Ele precisa de um sabonete Aqui estão os sabonetes corporais Aqui os sabonetes faciais Na verdade, esses da Terra Aroma Você pode usar pras duas coisas Inclusive, eu tenho alguém que já comentou com o Yu Que gostou muito Nessas versões em barra Porque eles também carregam argila Como eu tenho a pele mais sensível Eu usaria eles mais Tipo, não tão frequentes Eu acho que eu usaria menos Esse a gente ganhou agora Ó, não testei Effaclar Eu amo Eu não uso na minha pele Porque minha pele não é oleosa Mas o Alta Tolerância Eu acho mais interessante Esse da Creamy A gente já fez vídeo Inclusive, adoro A emulsão, que é o rosa Eu acho que combina mais com as peles mais sensíveis Esse da Pink Perfect Eu gostei Achei ele um pouco perfumado, assim Os produtos da Pink Perfect, pra mim Eles são bons Mas eles podiam ter um pouco menos de perfume Esse aqui Da Maria de Mene Que eu cheguei Eu não cheguei a testar Eu testei algumas coisas dela E minha mãe adorou Algumas coisas da maquiagem Esse daqui É simplesmente maravilhoso Esse sabonete Da Hydra Bene É maravilhoso Ele é muito gentil Aí eu vou olhar as validades Tá, time? Eu tô esfregando o pé aqui Espero que não esteja aparecendo um pum pra vocês Mas é meu pé Lá no fundo tem água micelar Bruma Gosto de todas que estão ali É terra aroma Aquela orgina que eu compro aqui Já mostrei pra vocês A da Fran Que é pra make Maria de Mene Que eu nunca usei Eu já usei sim Eu acho que o spray Dará um pouco forte Tem que passar um pouco de longe Aqui estão os serums Os hidratantes As máscaras Os esfoliantes Os óleos E os protetores solares Eu acho que não vai dar pra passar um por um Gente Senão esse vídeo vai ficar gigantesco Nossa, serum é um negócio que eu não testo muito Principalmente porque a maioria deles tem algum tratamento É uma proposta de tratamento Então isso explica por que eu não testo tanto Eu mesmo falando já pensei nisso Mas ó Esses dois da Principe eu já testei Gosto Esse aqui é pra área dos olhos Com cafeína E o Complexo Matrixil Ele pode acabar esfarelando Dependendo de alguns produtos Mas eu gosto Esse da Nina já testei Que tem filtro solar Gosto Ele é bem levinho Bem confortável Esse eu ainda não testei Da Bioargila Ele é lindo Veio num vidro lindo O da Lint Skin Ó, a gente tem dois Esse na verdade É um booster Que a gente pode colocar É... no hidratante Esse também é um booster Antioxidante É lindo As embalagens da Lint Skin É um negócio Ó, esses aqui Você vai misturar com esse hidratante Aqui ó A gente tem aqui ó Um serum diurno Da Eudora Eu não testei ainda E a Lube 5 já usei Em outros momentos da vida Amo ele Acho ele super gostoso na pele O retinol da Príncipe Ainda não testei Vocês já me pediram pra testar Ácido láctico e cógico Ó, super legal Um clareador da Príncipe Eu nunca testei Mas acho que pode sensibilizar um pouco minha pele A mesma coisa A vitamina C da Creamy Amo esse sérum hidratante da Creamy Aí ali no fundo tem A Niacinamida Que eu ainda não testei Da La Roche Tem um da Salve Que a gente ganhou agora também O uniformizador Eu tenho muita vontade de testar esse produto E aí vem os hidratantes Tem os corporais lá no fundo Vários que eu tô querendo compartilhar mais com vocês Da Hydra Young Eu usei com vocês Gostei muito dele Achei que ele me lembra um pouco Mineral 89 Tem ali Olha, ninguém mais, ninguém menos Que Radalabo Amo É um hidratante clareador Esse aqui é pra tá acabando Tem aqui que eu nunca usei Um gel creme noturno Da Eudora Amo Livro Aloe Ele funciona super bem É uma Aloe Vera Mais líquida assim Funciona super bem Como um tônico Tem esse Dexapantenol líquido Que é como O nosso Bepantol Também adoro Olha, esse tá bem no finalzinho Tem o hidratante 360 Da Busy You Eu não sei se o nosso cupom ainda funciona Mas é super gostoso na pele Esse da Creamy Sempre indico pra vocês também A gente tem cupom normalmente Tudo que tiver funcionando de cupom Vai tá aqui embaixo Tá? No vídeo pra vocês Amo esse hidratante da CeraVe Não cheguei a experimentar esse da Dalla Talvez ele tenha vencido É uma pena Eu preciso olhar as validades Tim Porque tem uns mais antigos da Linskin Que eu acabei de comentar com vocês E esse da Bicos Adoro Adoro esse hidratante A consistência desse hidratante É uma loucura A Coreana Beauty Que lançou a Bicos no Brasil E é muito interessante essa marca É o mesmo daquele cleansing oil ali Temos as máscaras Amo essa aqui Que é pra lábios Vocês sabem que eu amo ela Essa da Nina eu nunca usei Como ela tem ácido glicólico Eu fiquei com um pouquinho de medo de usar Confesso Minha pele é muito sensível Mas acho que eu podia ver Se alguém quer testar Aqui de casa Da família Dos amigos Porque é legal pra eu compartilhar com vocês Amo essa máscara da Believe Aqui são Calming Pads Que é algodão embebido em chá verde E alguns extratos É muito gostoso esse produto da Cosenex Tem as máscaras da Terra Aroma A gente chegou a testar Acho que essa aqui no canal A reparadora Ela não caiu muito bem pra minha pele Pele sensível Mais uma vez né Tim Eu ainda não usei esse produto da Innisfree Que é um clareador Tô bem curiosa pra testar Temos a argila da Hidrabene Amo Temos aloe vera em gel Que vocês sabem que eu amo E até tem bambu Em gel que eu tô querendo testar Pra contar pra vocês Tem um da baleia ali Se você tá na Europa Vale a pena testar É bem baratinho É a mesma ideia A mesma proposta tá Ele é como se fosse um pó sol Você pode pôr na geladeira Geladinho eu amo Tipo eu falei que eu não ia passar um por um Tô tentando tá Aqui são esfoliantes Adoro Esfoliante labial da Oceane Adoro Esfoliante da Folipro Esses dois com certeza já venceram Eu comprei no Japão Uma pena Que a Skinfood É uma marca bem interessante Apesar de ser um pouco mais abrasivo Esse tipo de esfoliação Eu não uso mais Confesso que esses esfoliantes de grãozinhos Não são versões que eu uso muito mais Já falamos no canal Se vocês quiserem a gente falar mais sobre isso Já testei esse da Nina também Mas eu vou mais nas argilas Então eu tenho mais afinidade As argilas da WNF Vocês sabem que eu amo E ali da Bioargila também Tô testando pra vocês E tenho gostado bastante Olhos Uma paixão na minha vida E talvez na vida de vocês também Tem alguns que eu ganhei Tem alguns que eu comprei Mas assim Time Olhos Eu tenho uma paixão imensa Tem aqui ó Das farmácias Esse eu ganhei de uma amiga É rosa mosqueta Tem as versões essenciais Nunca passem os essenciais direto na pele Eu tenho mais uma caixinha de essenciais Ali no escritório Eu gosto de colocar no difusor de ambiente Temos aqui ó A gente acabou de ganhar esse óleo Anticinais da Salve A da NIDS eu ainda não testei Tá pra vencer Eu preciso testar O 10 do 2023 A gente ganhou da WMF O óleo essencial Mais uma vez Não passem direto na pele Tá Esse tipo de óleo Só os vegetais Tem também As da Terra Aroma Que a gente ama Ó Semente de uva Rosa mosqueta E abacate Amo esse tipo de óleo Pra cabelo Pra pele Pras unhas Tem aqui O óleo de rosa O melaleuca De novo É essencial Lembra disso Tá Os essenciais Tem que usar já pronto assim Que aí ele tá pronto Pra você usar na pele Tá Já tá diluído Ou tem que diluir Tá Tem que tomar cuidado Aí tem o abacate Você sabe que tem aqui Um óleo que a gente falou pouco No canal até hoje De chia É um óleo X Pra mim Assim Eu confesso que eu não achei Tanta diferença nele Mas eu posso testar mais Tem um grupo gigante Ali da Harmonia Ó Vários óleos Que a gente pode Inclusive falar mais Rosa mosqueta Que vocês sabem Que eu sou apaixonada O de copaíba Vocês sempre me pedem Pra falar O maracujá Que vocês já me viram Usando muito Nas maquiagens Ó Tem muitos óleos aqui Eles são lindos Tem o semente de uva Ali no fundo Tem coco Óleo de coco Eu não tenho muita afinidade Confesso E lá no fundo Tem até um Que eu acabei de ganhar De uma amiga Que ele tem aqui Um complexo De óleos E eu curti Achei ele bem fininho Não sei dizer Se é um óleo Que eu super usaria Eu posso testar Mais um pouco Mas eu ganhei de uma amiga E gostei bastante dele Por fim Filtro solares Os em pó Vocês sabem Que a gente ama Aqui no canal O meu favorito Da vida Ádicos Tem protetor Ele é um pigmento Pra protetor Acaba que ele dilui Um pouco o filtro Então tem que tomar Cuidado com isso Mas vem filtro nele Essa base em stick Eu falei há pouco tempo Pra vocês dela Vou deixar aqui em cima No card Ela é mais sequinha Bem confortável Ela já é mais uma base Com filtro Esse filtro eu amo Esse filtro eu amo Esse filtro tem que Tomar cuidado Com o que usa embaixo Ele empelota Embola Fica esquisito Esse filtro eu amo Gosto mais da versão Sem cor Mas eu amo ele Porque pra mim É comum os filtros Ficarem um pouco amarelados Tá Isso inclusive é o normal Não testei ainda Comprei dessa vez No Brasil Que vocês pediram Testamos Esse aqui Ele é uma base Tá Então com a mesma ideia Aqui do stick Ele é uma base De alta cobertura Inclusive tem bastante cobertura Tô amando Esse aqui A gente já usou No canal Inclusive já amava Sem cor Com cor também Amei Esse da Nutrell Se eu não me engano Só me engano Eu acho que ele ficou Um pouco seco Pra mim Mas a gente pode Testar mais vezes A gente ganhou Esse da Biang Pra testar Se vocês quiserem Eu dou feedback Com certeza Esse aqui É um coreano Que eu tava morrendo De vontade De testar Ele na verdade É uma versão Mais hidratante Com probióticos E até Um que vocês pediram Pra eu testar A gente ganhou Então posso super testar O protetor corporal Da Salve Me deixem saber Aqui ficou Uma coisa outra Solta Tem uns produtos De cabelo Tem umas Cheap masks Ali no fundo Mas basicamente Assim ó Amostras Ganhei Da Lint Skin Pra testar A Bruna mandou Pra mim Dessa marca aqui ó Que é uma das versões Que eles estão em teste Se vocês quiserem A gente Com certeza Faz mais Tá bom Eu acabei não parando O vídeo aqui Pro áudio ficar bom Se precisar A gente usa o áudio Do celular Eu quero saber Se vocês gostaram Desse vídeo Eu vou organizar agora Eu vou olhar Tudo com calma De data Pra não guardar Nada vencido Espero que não esteja Mas deve ter Alguma coisa vencida Com certeza E dos novos Eu posso testar Com o maior prazer Tim Olhando daqui Eu já tô vendo Um ou outro Assim que eu tenho Muita curiosidade De testar Mas como eu disse Pra vocês Alguns são um pouco Mais difíceis de testar Tipo Os tratamentos As máscaras Porque não é legal Usar com tanta frequência Então é por isso Que eu acabo Não usando tanto Mas me deixem saber Aí nos comentários E até Se vocês tiverem Alguma ideia De como que eu posso Passar pra frente A gente pode pensar Em alguma coisa Como eu disse pra vocês Do levar pro Brasil Que eu fico muito Na dúvida Porque Enfim Eu não sei quando eu vou Aí muitos produtos Já venceram A gente paga Excesso de peso Se eu enviar Como eu faço Sai super caro Tim lindo Eu quero mostrar Eu quero mostrar pra vocês Como ficou Eu tô passada Os produtos Não estavam no vídeo Os meus do dia a dia Já estavam aqui No espelho Mas basicamente Essa é a minha rotina Tem aqui Facial Corporal E cabelo Aqui é o lado Do lê Aqui atrás de mim Eu tirei Tudo que tava De make Aqui E coloquei Só skin care O que eu já usei Ou o que eu quero Testar E aí Tá por categoria Então protetor solar Serums Hidratantes Aí aqui Só ele ficou Levemente bagunçado Mas é porque Eu queria apoiar Talvez eu tire Depois esse protetor daqui Mas máscara Óleos Brumas e tônicos Hidratantes faciais Hidratantes corporais Cleansing Balm Máscara calmante Os sabonetes Cleansing Oil E mais alguns olhinhos Sério Tô orgulhosa Ó ali embaixo Também arrumei Então aqui ficaram Produtos que eu uso Mesmo no dia a dia Então máscara Pros cabelos Hidratante Tem ali alguns Que eu ainda quero usar Que tão no comecinho E peguei os meus Acessórios Pra por aqui do lado Lá eu ainda vou mexer Que tem uma outra Maquiagem E aí aqui no quarto Vocês lembram Ficou perfeito Aqui tão produtos Que eu ainda quero testar Mas que eu não vou usar Todo dia Então esse aqui Eu ainda tenho que mandar Pra Nana Nana Esse produto é dela É na Polly Ela tem canal aqui No Youtube Vou deixar o canal Da Nana aqui Aqui tão as máscaras Hidratantes Protetor solar Máscara Produto autobronzeador Máscara de cabelo E argila Protetor Esse protetor Eu vou dar pra uma amiga Então por isso que ele Fica separadinho aqui As minhas necessaires Tem uma coisa ou outra aqui Mas é só porque eu ainda Lavo elas Eu limpo Pra depois subir Pro armário Aqui é maquiagem E aqui é acessório De depilação E montar as caixinhas Das esferas Gente Olha isso aqui Os produtos Que eu separei Então pra vocês verem Como até Tinha bastante coisa Mas gente Olha isso Aí tem aqui Os sabonetes Isso aqui até É algodão Que já tava no banheiro Mas a gente quase não usa Ele tá há muito tempo aí Mas assim Sério Deu essa caixa É bastante coisa De qualquer maneira Mas eu tô orgulhosa Que eu organizei Tem muita coisa Pra vencer aqui Essa é uma pena Tá bem perto de vencer Então me deem ideias O que vocês acham Que eu poderia fazer Time Preciso pensar sobre isso Mas Eu acabei voltando A pedir pra mostrar Pra vocês o resultado Como ficou Tô super feliz Aquela sensação de alívio E ali é tudo Que tá vencido Caixa Ainda que vencido Não tinha tanto Tenho que ficar orgulhosa De mim Mas tinha coisa vencida Assim Mas eu não tava usando Tava paradinho É isso Tive lindo Passei aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês E me deixem saber aí O que vocês acharam Desculpem as bagunças Ao redor Agora que eu tô vendo Tá tudo bagunçado aqui Escondem Vida real E o nosso abraço Eu já dei Mas a gente pode dar de novo E eu espero Que vocês tenham se divertido Que tenha sido legal De alguma maneira Nos vemos logo Tá bom? Não se esquece de comentar O que você achou desse vídeo Tchau